Dwayne Dwayne E dizer que a vida inteira esperei Que dei dor e me matei pra encontrar Toda a lista quase que eu decorei Dia e noite não parei de discar Só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Dwayne Dwayne, não entendo mais nada Pra que que eu fui topar? Trim, trim, não me diga que agora atendeu Será que eu, eu consegui Agora encontrar a moça atendeu Dwayne 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 Dwayne, ocupado pela décima vez Dwayne Dwayne, telefone não consigo falar Dwayne Dwayne, estou ouvindo há muito mais de um mês Dwayne, já começa quando eu penso em deixar Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E dizer que a vida inteira esperei Que dei dor e me matei pra encontrar Toda a lista quase que eu decorei Dia e noite não parei de discar E só vendo com que jeito, pedia pra eu ligar Bem, bem, não entendo mais nada, pra que que eu fui topar? Trim, trim, não me diga que agora atendeu Será que eu, eu consegui agora encontrar, a moça atendeu? Alô?